Então, a aula está sendo gravada a partir de agora, tá? Então, boa tarde a todos. Só lembrando, não sei se teve alguém que não assistiu a aula semana passada, esta aula está sendo gravada, tá? E de alguma forma lá na frente vai ser disponibilizado para vocês, tá? Assim que tivermos uma posição, a gente passa. Mas, outra coisa é o seguinte, tá? Na aula passada, nós começamos o módulo de HTML, fiz aí a introdução para vocês a respeito do módulo de HTML, ok? E hoje nós vamos dar continuidade. Para quem faltou, vou dar uma revisãozinha aí, ok? Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui para vocês o Sublime, tá? Para que a gente possa começar a trabalhar. Então, imagino aí que todos já estejam vendo o Sublime. E esse arquivo aqui foi o arquivozinho que nós produzimos na aula passada, tá? Na aula introdutória de HTML. E a partir de agora, a gente vai dar continuidade, criando e mostrando para vocês algumas partezinhas aí que nós podemos usar. Então, primeiro o seguinte, tá? Na linha 1 aqui, lembrando que o HTML não é uma linguagem de programação, e sim uma linguagem de marcação de hipertexto. Então, basicamente, o intuito do HTML é a gente criar toda a estrutura de um aplicativo, tá? Ou de um site, se for o caso. Um detalhe importante, teve até um aluno que me questionou. Professor, então a gente pode entender o HTML como o esqueleto do nosso aplicativo, ou o esqueleto do nosso site. É ele que sustenta todo o aplicativo, é ele que sustenta todo o site, toda a estrutura que a gente vai criar, tá? Então, primeiro vem o seguinte, tá? Na linha 1, essa linha 1, exclamaçãozinha aí, doctape, HTML, é ela que informa o navegador na hora da abertura, ou na hora da leitura do arquivo HTML, que toda a estrutura aí abaixo, ele trata-se de um HTML5, tá? E não o 4. E lembrando que o HTML5, ele é mais dinâmico, ele permite 3D, ele permite desenvolvimento de jogos, então ele é mais dinâmico, tá? Do HTML4 aos anteriores, todas as vezes que vai surgindo uma versão, ele vem sendo complementada. E um detalhe é o seguinte, tá? Que o HTML5, ele veio com o objetivo de dar uma leveza e uma interatividade maior em todo o trabalho que a gente... Deixa eu ver aqui, eu não estou achando muitas pessoas... Tá, vamos lá. Então, nesse caso aí, ele dá uma interatividade, ele possibilita uma interatividade maior com a linguagem. Então, aqui vem na primeira, na linha 1, vem o HTML5. Na linha 2, observe que abre-se uma tag chamada HTML, então, basicamente, aí, a partir daí, a gente começa a desenvolver propriamente o HTML. E vocês podem observar que eu cliquei, não sei se... Mas quando eu cliquei aqui no HTML na linha 2, ele fica um tracejadozinho, tá? Na linha 2, eu coloquei para vocês na semana passada, o HTML, basicamente, todas as tags, todas as vezes que a gente abrir, a gente vai ter que fechar. E aí, vocês observam que eu abri a tag HTML lá na linha 2, e observe que na linha 17 ela está sendo fechada, tá? Como é que eu sei que uma tag está sendo fechada? Observa que na linha 2, abre, no caso, sinal de menor, HTML sinal de maior, então, esse conjunto aí, ele é uma tag, tá? E na linha 17, a única coisa que muda é que a gente colocou uma barrazinha antes do HTML. Então, isso daí é o que informa que ele está sendo fechado. Digamos que vocês entendessem que nós abrimos parênteses e que nós fechamos o parênteses. Então, basicamente, ele segue aí a mesma lógica, tá? Outra coisa que a gente pode observar é que depois do cabeçalho, nós temos um, aliás, depois do HTML, nós temos um reader. E o reader, ele começa aí na linha 3 e ele finaliza na linha 6. Isso quer dizer que ele é um cabeçalho, tá? Ele é um cabeçalho da página. Então, essa parte aí do HTML, nós utilizamos ele com dois propósitos. Primeiro, dentro dele tem um título. Então, esse título aí vai ser o conteúdo que vai ser visualizado lá no navegador, lá na barra de títulos, tá? E ele serve também para a gente informar ao navegador também o que é que nós estamos criando. E tem outra coisa bem importante, tá? Que é a informação propriamente dita, que é também a gente informar, por exemplo, ao Google qual é o conteúdo que nós estamos abordando dentro da nossa página. Lá vai ter uma sequência de módulo para vocês, eu não lembro agora qual é o número do livro, mas tem uma sequência de módulo que ele é chamado de técnicas de CIO ou técnicas de CEO. E nós vamos trabalhar exatamente a questão de estruturação de páginas. A gente vai ter que pensar o seguinte, como é que o Google localiza a gente, tá? Quando nós vamos lá no Google e fazemos uma pergunta ao Google, fazemos uma busca no Google, o que faz o Google dar uma determinada página como resultado? São as chamadas técnicas de CIO ou técnicas de CEO. E exatamente dentro desse READ é uma das formas de a gente informar o Google do que se trata o conteúdo que a gente está trabalhando, do que se trata a página em si. Outra coisa que eu gostaria de lembrar a vocês é que nessa linha 5, tá? Onde tem esse meta, as meta tags, como nós chamamos, nesse caso aí da linha 5, meta tags são aquelas tags que elas precisam ser abertas, obviamente, mas elas não precisam ser fechadas. Como, por exemplo, esse meta chasset e o TFUI. Ele é uma meta tag, então ela foi aberta, mas ela não foi... E esse TFUI, quer dizer, é o código do idioma que o navegador vai ler o nosso conteúdo, então ele está lendo o conteúdo aí, por exemplo, se por acaso a gente não colocasse essa linha 5 aí, essa meta chasset, e você criasse uma página onde dentro dessa página você colocasse textos, tá? E esses textos tivessem lá, por exemplo, deixa eu colocar aqui para vocês, tivessem caracteres especiais, por exemplo, um cedilha, tivesse acento, aí o navegador, no caso do Firefox, do Google Chrome, ele iria ler todo esse conteúdo para a gente, tá? Como se fosse em inglês, porque o inglês não tem o cedilha, tá? Então, basicamente, é a gente informar ao navegador que todo o conteúdo que ele for ler abaixo vai ser em português e não em inglês. Outra questãozinha bem interessante aí nessa linha 5, é que os navegadores que estiverem atualizados, por exemplo, o Google Chrome, o Opera, o Firefox, o Microsoft Edge, os programas que vão ler o conteúdo HTML, se eles estiverem atualizados, digamos, essa linha 5 aí será relevante, né? E não vai influenciar, porque os navegadores atualizados já conseguem fazer essa interpretação. Só que acontece o seguinte, nós não sabemos qual dos nossos clientes, ou seja, qual dos usuários finais vai ter um navegador atualizado. Então, como nós não sabemos, como nós não sabemos quem está atualizado e quem está ruim, então, por via das dúvidas, torna-se obrigatório a gente poder colocar essa linha 5, tá? Então, o Header começa na linha 3, finaliza na linha 6. Na linha 7, vem aqui o Body, né? Ou seja, como eu coloquei para vocês na aula passada. O Body, vocês podem chamar de Body, como vocês queiram, tá? Então, o Body, que ele começa na linha 7, termina na linha 15, basicamente, isso daí, ele vem o seguinte, tudo que nós queremos imprimir na tela, ou seja, nós queremos que o navegador mostre para o usuário, terá que ser colocado dentro da linha, ou melhor, dentro da tag Body, tá? Que começa, na verdade, na linha... É, o Body, ele começa na linha 7, termina na 16, na verdade, tá? Então, nós temos que colocar tudo dentro dela. Outra coisa que eu mostrei para vocês na aula passada foi a respeito do H1. Alguém aí pode me dar um feedback? O que quer dizer esse H1? Hein, pessoal? Alguém me dá um feedback aí? Qual o significado do H1? Vamos lá, estou aguardando. Agilizem aí no feedback para a gente... O João Vitor faltou, não foi o João Vitor na aula passada, né? Kevin, tamanho da fonte, Matheus, H1 é a palavra tipo grande. Quem mais diz aí? Seria onde coloca um texto. Então, todas essas estão parcialmente certas, tá? Envolve o tamanho da fonte? Envolve, tá? Envolve um tamanho grande para o texto? Também envolve. Nós podemos colocar um texto na tag H1? Sim, podemos colocar um texto na H1. Beleza. E aí, o que acontece? O que acontece aí? O H1, pessoal, ele representa um título, tá? Não esqueçam disso daí. Então, um título, basicamente... Por isso assim que eu falei que estava parcialmente correto. O H1, ele é o maior tamanho de título, né? Envolve também a letra, obviamente. Mas nós temos o H1, que é o maior. Nós temos o H2, que é o segundo maior. Nós temos o H3, que é o terceiro maior. E esse H, ele vai até o H6, tá? Então, quer dizer, quanto maior o H, maior fica o texto, sim. Outra coisa que a gente tem que tomar um certo cuidado, é que, de acordo com as técnicas de SEO, que vocês vão trabalhar lá na frente, por cada página que a gente vai trabalhar, o correto é que tenha apenas um H1. Se eu colocar dois, três, vai funcionar perfeitamente. Mas, de acordo com as regras do SEO, o H1 é a gente tornar uma parte do texto com uma relevância maior. Ou seja, dar uma importância maior a uma parte do texto. Então, eu poderia usar apenas um H1, que é a maior relevância, mas eu poderia também ir colocando, por exemplo, os outros, como o H2, como o H3, e assim sucessivamente, para que o H1 torne-se o conteúdo mais importante. Outra coisa que nós fizemos na aula passada é o HR, tá? O HR, ele foi criado uma linha na horizontal, ok? Então, criamos uma linha na horizontal e o objetivo era mais a questão de separar conteúdos, a gente poder fazer essa separação de conteúdos aí. Beleza? Outra coisa que nós fizemos na aula passada foi o UL, tá? Alguém recorda aí para todo mundo o que quer dizer o UL? Vamos lá, o que quer dizer o UL? Vamos lá, pessoal. Vamos lá, estou aguardando o feedback de vocês, pessoal. Está demorando muito, tá? Estão demorando muito para responder. O que quer dizer a tagzinha UL? HR, João Vitor, é a gente colocar uma linha na... Aliás, o HR é uma linha na horizontal, ok? Deixa eu ver aqui o que tem mais. O áudio que o senhor está falando, algumas partes eu não ouço bem. No caso do Josemildo, possa ser que ela trave, tá, Josemildo? Porque hoje, como eu falei, não é só a internet de vocês que está falha. A minha também, de vez em quando, dá uma oscilada. Deixa eu ver aqui. Luciano colocou, representa uma lista de itens sem ordem rígida. Isto é, uma coleção aí, diz que não trazem uma ordenação numérica. Então, fez uma pesquisa mesmo, né? Beleza. Então, ó, traduzindo aí, o UL basicamente quer dizer uma lista não ordenada, tá? Quando a gente usa os marcadores, que foi o que nós utilizamos na aula passada, ok? É, vamos lá. E agora nós vamos dar continuidade na prática. Isso daí foi só uma revisada do que nós trabalhamos na aula passada. Outra coisa que dentro do UL, tá? Nós criamos as tags Lee. E a tag Lee, ela basicamente, a gente está criando um marcadorzinho, tá? Ou seja, uma bolinha que vai ficando a sequência. Então, cada Lee que a gente usa é uma marcaçãozinha. A tag A, a tag A basicamente, ela compreende em a gente criar um link a partir de um nome, por exemplo. Se vocês observarem aí na linha 13 e 14, por exemplo, tá? Eu coloquei lá galeria e contato, por exemplo, cada marcador. Foi o nome que eu dei a cada um deles. Mas eu criei também a tagzinha A, tá? Que quando eu crio uma tag A é porque eu quero criar um link, eu quero tornar esse conteúdo um link. E lembrando que um link é quando você clica e o conteúdo irá ser direcionado para uma outra página. Aí você tem um exemplo, um jogo, por exemplo, quando você está fazendo, você vai lá em opções ou em configurações, abre-se uma janelinha de configurações. Aí você vai para a loja para comprar algum item do jogo. Você clica em loja, ele abre a janelinha de jogo, tá? Então, cada botãozinho desse daí, ele é um link. E para se criar link, é exatamente essa. Ah, professor, quer dizer que para criar um link do joguinho lá, para aparecer várias páginas é assim? Exatamente assim, tá? A mesma coisa para abrir, a mesma coisa para as páginas que a gente usa, tá? Por exemplo. Vamos lá. O L, e agora mais abaixo aqui, vou olhar na linha 15, teclei Enter, tá? Vim aqui para a linha 16, e aqui eu vou colocar, por exemplo, uma outra tag, só que agora eu vou usar OL, tá? A tag OL, olha lá a facilidade de a gente poder trabalhar com o Sublime. Quando a gente abre uma tag, automaticamente essa tag, ela será fechada, tá? Então, não vai precisar a gente estar abrindo e fechando a toda hora. Então, a tag OL, ela corresponde quando eu quero criar uma lista ordenada, tá? E aqui, por exemplo, eu vou criar uma... Vou usar o LI, porque independente do... Se eu estou utilizando o L ou OL, o LI, ele serve para você criar cada marcador, cada numeração, tá? Então, vou colocar lá o LI, e digamos que eu vou colocar... Eu vou fazer o seguinte aqui para ficar mais fácil para a gente, tá? Eu vou criar aqui um... Fazer uma mistura, na verdade, aí, tá? Eu vou criar aqui em cima um H3, ok? Vou criar um H3. Dentro desse H3, por exemplo, maneiras de proteção contra o coronavírus. Tudo junto, eu acho. Vamos lá. E aqui eu vou simplesmente criar uma relação, pessoal, ó. Vou criar uma relação exatamente de quais são as maneiras de se proteger, tá? Lembrando que o H3, ele é um título, então eu coloquei um H3, então é um título menor do que o H1 lá de cima, tá? E aqui simplesmente eu vou colocar as maneiras, por exemplo, lavar as mãos... com sabão ou... álcool em gel. Primeira possibilidade, tá? Aí, ó, vou aqui no finalzinho, teclo Enter, vou criar um outro item aqui, tá? Um exemplo, evitar... passar... as mãos... em olhos... boca... e nariz. nariz... e nariz... tá? É... vou colocar aqui um ponto e vírgula. Vou colocar aqui um... vou colocar aqui um... ao espirrar... colocar... o braço... o braço... o nariz... vamos lá... colocar um ponto e vírgula. Não vou me prolongar, tá? Então, aí você já tem uma ideia. É... fiz aqui um ctrl s, tá? Isso, José Mildo, seria um subtítulo, tá? Se você coloca um h1 como um título maior, o restante é... ou o h3, ou o 2, ou o 3, ou o 4, ou o 5, ou o 6, você pode usar assim como subtítulo. É... vamos lá. E... e aqui, ó... vou salvar e vou mostrar pra vocês, ou seja, eu vou abrir a paginazinha, tá? É... lembrando que eu salvei, criei uma pastazinha lá com... com quarta-tarde pra... vou só compartilhar com vocês aqui a tela do navegador. Vamos lá. Todo mundo aí tá... tá visualizando o navegador, pessoal? Parece que sim, né? Então, ó... Primeiro, aquela primeira parte lá do título azul e tal... Sejam bem-vindos, nós colocamos na aula passada. Semana passada nós também colocamos esse home, essa galeria, esse contato. Tá? E na aula de hoje nós já colocamos esse daí. Maneiras de proteção contra o coronavírus. E observe que já ficou os marcadores lá bonitinho, tá? Então, isso é muito fácil de fazer. Observe que não existe, digamos, segredos. É uma coisa facílima. Detalhe que eu observei que eu recebi apenas alguns conteúdos que eu pedi pra vocês na aula passada fazerem algo desse tipo. usar o nome de vocês, né? Tentar colocar uma cor. E eu acho que se eu recebi uns dois, uns três ou quatro e olhe lá, tá? Então, por favor, façam aí. Porque é uma forma de vocês aprenderem em casa. Lembrando que pra vocês praticarem com o HTML não precisa. É um grande programa, tá? pra quem tem computador. É... Kevin, tá no horário da aula, cara. Olha. Qual o motivo de você sair no início da aula, cara? Luciano, começou a aparecer aí pra você o navegador? Beleza, Luciano. Então, Kevin. Eu não sei como é que fazer. Eu vou informar o pedagógico. O pedagógico a respeito de você sair no início da aula. E eles lá vão decidir se dá frequência ou não. Se coloca a frequência pra você ou não, tá? Por mim, eu vou enviar o print, porque eu não tirei o print ainda. Então, eu vou aguardar um pouco pra colocar. Porque eu acho que vai entrar mais alguém daqui a pouco. Certo? Mas, vá lá. Se for o jeito que você resolver pro seu pai, vá lá. Pessoal, continuando aqui, tá? Todo mundo entendeu aí o que foi passado até então a respeito desses marcadores de numeração? Hein, pessoal? Wesley entendeu. Quem mais aí, pessoal, entendeu? Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, coloca aí, tá? E a gente já vai solucionando as dúvidas de vocês. Beleza, Rayara. Me lembra no final da aula, tá? Vamos lá. Todo mundo entendeu, tá? Vou continuar agora. Aí, veja bem, pessoal. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos colocar uma imagem, tá? Nós vamos colocar uma imagem dentro do HTML. Só que eu gostaria que vocês prestassem bem atenção. Quem tiver com o caserninho aí, anotem, tá? Façam as observações aí. Porque é uma besteira colocar uma imagem numa página. Vejo que os alunos têm muita dificuldade, principalmente no quesito... Não é a tag propriamente dita de colocar a imagem. É mais como a gente chamar uma imagem para que ela fique no HTML, com o diretório certinho, tá? Então, eu vou compartilhar aqui a pasta que eu criei com o nome da turma de vocês, para explicar o que vocês precisam fazer, tá? Primeiro, vocês podem observar que eu criei, ó... Na aula passada, tá? Observe lá que tá quarta-tarde. Eu criei um arquivo chamado de primeira aula, tá? Que foi... A pretensão era exatamente fazer essa introdução. Mas aí eu não expliquei para vocês um detalhe. A página principal do HTML é mais ou menos como se fosse obrigatório, tá? Nós tínhamos que usar uma página com o nome de index, tá? Então, os próximos arquivos, depois a gente começa a criar uma e ao invés de a gente usar a segunda aula, a terceira aula, a gente usa o index para dizer que é uma página principal. Por quê? Quando a gente vai enviar, digamos, criamos um site ou criamos um aplicativo e eu quero que esse aplicativo torne-se público. Como é que eu faço isso? Ou seja, como é que eu faço com que as pessoas possam acessar o meu aplicativo ou o meu site? Basicamente, eu vou ter que ter um servidor para hospedar esse meu aplicativo, esse meu site. Um exemplo é o seguinte, eu crio um aplicativo e eu quero disponibilizar ele no Google Play, por exemplo, tá? Então, o Google Play, ele torna-se o servidor de hospedagem do nosso aplicativo, tá? E existem umas regras do seguinte, os servidores de... Os servidores web, no caso do Google Play, no caso de outros para sites, tá? Ele pede que a página principal, ela venha com o nomezinho de index, a estrutura. Então, por isso que eu falei que torna-se mais ou menos uma obrigatoriedade a gente definir o index, ou seja, criar uma paginazinha como index. Aí, o que é que acontece aqui, tá? Quando a gente vai criar todo um projeto de um site, todo o projeto de um aplicativo, essa pasta onde está o nomezinho aqui, quarta-tarde, a gente usa para dar o nome do nosso projeto, tá? O nome do nosso site ou o nome do nosso aplicativo. Isso aqui a gente chama de pasta principal. O que é que acontece? Todos os arquivos HTML, eles obrigatoriamente têm que ficar dentro da pasta principal, certo? Outra coisa aqui, Josenildo disse o seguinte, ganha dinheiro se o app for grátis. A pessoa que criou o app, Josenildo, ele funciona, tá? Da seguinte forma. Nós podemos criar um app de maneira gratuita e disponibilizar e nós podemos, obviamente, colocar ele como pago. A questão é, eu imagino que todo mundo aqui tem algum joguinho no celular instalado e na hora que a gente está jogando, aparece propaganda. Quando a gente passa do estágio, por exemplo, a gente vai ter que assistir alguns videozinhos e basicamente vídeos curtos, certo? Então, Josenildo, é onde você ganha o dinheiro. Então, digamos que, suponhamos que tem uma empresa que quer publicar uns videozinhos curtos no seu app, digamos assim. Ele vai pagar, um exemplo, 10 centavos, 20 centavos, 25 centavos, por cada visualização. Então, se o seu aplicativo for bom, imagina que você tem aí 100 mil pessoas utilizando o seu aplicativo, tá? E essas pessoas usam o aplicativo várias vezes ao dia. E toda vez que usa, ela está visualizando, ela está assistindo os vídeos curtos da empresa. E aí você vai colocando 100 mil vezes, por exemplo, 10 centavos, tá? Então, já dá para você ganhar um belo dinheiro. Agora, obviamente, para você chegar a um número de 100 mil instalações, tem que ser um belo de um aplicativo, um belo de um jogo para ter esse acesso, certo? Mas a Play Store, basicamente, ela não vai lhe pagar. Ela vai, basicamente, fazer o intercâmbio da empresa, ou seja, o meio de campo da empresa que quer ter um vídeo patrocinado e você que é o dono do aplicativo, certo? Aí o Luciano coloca aqui. Ou seja, vídeos curtos não dá para pular. Exatamente, Luciano. Observe, quando a gente vai, quando ele passa um videozinho curto lá, ele obriga que você, pelo menos, assista, vamos colocar lá, 5 segundos do vídeo. Tem alguns jogos que ele dá 20 segundos, 23 segundos para você assistir, para a partir daí você poder fechar. Então, é uma obrigatoriedade, é propaganda. Aí vem aquela coisa, ah, eu quero um jogo que ele não tenha propaganda, aí eu vou ter que comprar o jogo. Porque se eu usar gratuito, vai ter as propagandas, certo? Então, o mercado de quem desenvolve aplicativos e jogos funciona dessa maneira, certo? Entenderam aí como é feita a questão de publicação? E como ganha esse dinheiro também? Ficou claro aí para todo mundo? Beleza. Tudo bem. A Eduarda está online. Tenho certeza que a Eduarda está online. Porque até agora eu não vi a Eduarda se pronunciar em nada. Deve estar doente. Só pode. Posso sim, João Vitor? Já faço aí, tá? Lembrando, pessoal, que o Sublime, ele é uma plataforma gratuita, tá? Então, a gente pode instalar e a gente não paga nada não por essa instalação. Vou só dar uma revisada aí para... Daqui a pouco eu dou a revisada, tá? João Vitor, só sair aqui porque eu ainda vou... Ah, caramba. Ainda vou finalizar aqui essa parte da estrutura, mas eu vou sim mostrar... Deixa eu só voltar aqui para onde nós estamos. Beleza. Então, olha só. O correto é a gente ter uma pasta principal, no nosso caso aqui o quarta-tarde, tá? A gente criar uma outra pasta e dentro dessa pasta a gente colocar img, ou se preferir pode ser o nome imagem, tá? Não tem problema. Suponhamos que você queira inserir vídeos, por exemplo, na sua página HTML, então você vai ter que ter uma pasta com o nome de vídeos, tá? Obrigatoriamente, todo mundo precisa de CSS, não tem para onde, então nós temos que ter uma pasta também com o nome CSS, ok? Se por acaso você for usar alguma música, o que não é muito comum, mas suponhamos que você vai inserir algum audiozinho, então, sendo assim, teria que ter alguma pastazinha com o nome de música, tá? Então, basicamente, eu gostaria que vocês pudessem fazer essa anotação, no livro ele não vem explicando, mas é onde eu vejo que os alunos têm uma certa dificuldade. Não criar essa estrutura de pastas aqui, por exemplo, a pasta principal, que é a pasta quarta-tarde, a pasta CSS, a pasta IMG, a pasta vídeo, tá? Então, tenha essa dificuldade de criar, consequentemente, pessoal, vai ter dificuldade também para inserir a imagem, tá? Então, o arquivo principal, ou seja, todo o arquivo HTML tem que ficar na pasta do projeto, ou seja, quarta-tarde, beleza? Então, olha só, eu vou pegar aqui uma imagem para colocar aqui dentro da pasta IMG e, em seguida, eu disponibilizo para vocês, ou melhor, eu mostro para vocês o passo a passo e vou dar uma revisão para o João Vitor, do Sublime. Deixa eu só pegar aqui uma pasta, uma imagenzinha legal. Vou pegar essa daqui, tá? Essa imagenzinha, acho que vocês não estão vendo aí. Bom, pessoal, vou abrir a pasta IMG, tá? Vou abrir a pasta IMG e agora eu vou colar a imagem dentro dela, tá? Vou colar uma imagem dentro da coisa, tá? Outra coisa bem importante que nós podemos observar aqui. Dentro, ou melhor, a imagem que a gente inserir, é interessante também que o nome da imagem, ela venha à descrição do conteúdo da imagem. Por exemplo, eu coloquei aqui uma imagem de uma praia, de um resort, tá? Que é na Praia do Patacho, que é uma praia, acho que próxima a Maceió. E aí, o que é que acontece? Quando nós vamos fazer uma pesquisa no Google e essa pesquisa por imagem, se eu coloco o carro, eu quero que apareça carro para mim. Então, se eu colocar, por exemplo, o nome, por exemplo, praia ou pousada, porque aí, na verdade, ele vai dar o seguinte, pousada, reserva e patacho. Então, ele tem três palavras-chave aí e que, a partir dessas três palavras, o Google pode dar essa mesma imagem como resposta. Se eu colocar, por exemplo, imagem 1, como muita gente faz, coloca imagem 1 e a outra imagem 2, imagem 3, imagem 4, quando alguém estiver procurando no Google, nunca vai encontrar essa imagem, tá? Então, preferencialmente, utilizar a pousadazinha, ou melhor, uma descrição da imagem. Aí, o que é que acontece, tá? Quando eu paro o mouse em cima da imagem, vai aparecer uma legenda e essa legenda aqui, ela vai explicar que essa imagem, ela é uma JPG, tá? Então, JPG, primeira coisa que eu devo saber. O que é que eu vou fazer? O que é que eu gosto de fazer aqui, tá? Eu peço para renomear a imagem, tá? Eu peço para renomear, eu copio, ou seja, eu faço o Ctrl-C da legenda da imagem, Por que eu faço esse Ctrl-C? Porque, às vezes, o título da imagem é grande e vai que eu esqueça alguma letra, tá? É um dos grandes erros que acontecem em sala de aula. Acontece para caramba esse erro do aluno esquecer uma letra, por exemplo, ou a imagem é JPG, o aluno vai lá e coloca PNG e a imagem nunca vai aparecer. Então, a imagem ainda tem que ser chamada de uma maneira bem clara, tá? Josenildo, são as típicas sugestões ou parecidas que o Google mostra? Exatamente, Josenildo, tá? Exatamente isso. Eu já fiz um Ctrl-C, tá? E vou ver vocês como levar essa imagem para o HTML. Vamos lá. Primeiro, abaixo do OL aqui, tá? Abaixo do OL, eu quero colocar um BR, tá? Vou colocar aqui um BR. Essa tag BR, ela é uma quebra de linha, tá? Para que fique um espaçozinho entre a imagem e os marcadores que foram colocados lá. E agora aqui você vai observar como a facilidade que é para chamar uma imagem, tá? O nome da tag é chamada IMG, ou seja, imagem, tá? E na imagem é onde a gente coloca aqui o caminho até chegar à imagem. Por exemplo, a imagem, ela está salva dentro da pasta IMG. Então, aqui entre aspas, eu vou colocar exatamente o nome da pasta. Se eu coloquei, por exemplo, se o nome da pasta é IMG, eu coloco também IMG, tá? Se o nome da pasta é imagem, eu coloco imagem. Se é vídeo, eu coloco vídeo e assim sucessivamente, tá? Então, eu já fiz um Ctrl-C lá na descrição da imagem. Agora eu vou fazer um Ctrl-V. E eu sei que o tipo da imagem é um JPEG, tá? Ou seja, JPG. Lembrando que se eu baixar uma imagem PNG, aí eu teria que colocar aí o nome da imagem .png. Tá? Basicamente isso daí. Ok, pessoal? Todo mundo entendeu aí esse passo a passo para inserir? É só isso, tá, pessoal? Para inserir a imagem, tá? Eu só gostaria de saber se todo mundo entendeu para que eu possa dar o resultado lá no navegador. Todos entenderam, pessoal? Ah, que bom! O Eduardo acordou. Vamos lá, pessoal. Quem mais aí? Gostaria da participação de todos. Vamos lá, Gostaria da participação de todos. Vamos lá, já que ele entendeu, Luciano. Isso, eu gosto assim. Luciano, não espera eu perguntar, não, tá? Já vai perguntando, professor. Explica novamente aí. Eu explico com todo prazer. Agora eu quero que vocês participem, tá? Será que o Alan está na sala ou ele deixou o celular aí e foi dar uma voltinha na moto dele? João Vitor, eu entendi. Porém, não vi como o senhor fez o documento com o nome em primeira aula. João Vitor, eu já reviso, tá? Só um instantezinho aí, por favor. Vamos lá, Alan. Beleza. Então, eu vou lá. Isso, Alan. Se pronuncia aí, filho de Deus. Não espero pedir, não. Certo? Não perguntar se todos entenderam. Esse todos inclui você também, tá? Então, vai se pronunciando aí. Não espero só eu perguntar, não. Beleza. Aqui está tudo certinho, tá? O João Vitor. Veja só, meu bichinho. Quando eu abro o Sublime, ele vai aparecer uma tela toda preta, tá? Então, basicamente, eu tenho simplesmente, tá? Lá na janelinha de View, ok? Depois da janelinha de View, eu vim em Sintax, tá? Depois de Sintax, eu informar qual é a linguagem que será utilizada no desenvolvimento. Nesse caso, o HTML, ok? Basicamente, só isso. Depois de feito isso, aí é só digitar o que você está vendo aí. A questão é só que o Sublime vai agilizar, né? Eu vou criar outros arquivos, não será só esse. E aí, você vai ver como montar ele do zero, ok? Mas, basicamente, isso daí. Ele dá uma tela preta, você vai lá, envia o Sintax e define o que é que você vai trabalhar. Acabou-se. Não tem mais o que fazer, não. A não ser montar. Pessoal, vou salvar aqui e vamos ver se a imagem foi colocada na página, tá? Deixa eu só compartilhar com vocês aqui o navegador. Para ver se dá tudo certinho. Todos estão vendo aí o navegador. Isso, eu acho que agora todos estão, certo? Vamos lá. Aí, olha só, vou atualizar a página aqui e observe que a imagem da praia do Patacho está lá para vocês, ok? Está vendo que a imagenzinha já está lá? Com a praia do Patacho? Então, veja bem que não existe muito segredo, não, na parte de desenvolvimento. Basicamente, é só a questão de ir praticando mesmo, vai compreendendo como é que abre tags, fecha tags e obviamente a gente vai pesquisando sobre as tags que nós desejamos trabalhar. Então, é basicamente isso daí, ok? Deixa eu ver aqui quem está com dúvida. Raiara, Raiara, não apareceu não aí, Raiara, o navegador. Pessoal, o navegador, tem mais alguém além da Raiara que não esteja vendo o navegador? Vou compartilhar novamente, tá, Raiara? Para ver se começa a aparecer aí para você. E agora, Raiara, está aparecendo. Raiara, está aparecendo agora para você no navegador. Deixa eu verificar aqui. Raiara, ainda não, Raiara. Deixa eu olhar aqui o que foi que aconteceu, se foi minha internet, se foi a sua. Então, a minha está normal, graças a Deus. Raiara, pode ser alguma oscilação na sua, tá? Pessoal, João Vitor, está aparecendo não, João Vitor também. Pessoal, para quem, melhor, quem está visualizando o navegador aí, por favor? Pessoal, quem está visualizando o navegador, por favor? Quem estiver visualizando o navegador, me avisa aí rapidinho, tá? Para a gente dar continuidade. Deixa eu ver aqui, tá? Estou, mas não vendo. Para mim, demora para aparecer, mas aparece, certo, Luciano? Aí fica aparecendo e depois sai. Pessoal, eu estou monitorando aqui a minha internet, tá? E, assim, ela dá uma oscilação mínima, mas não era para estar acontecendo isso não, tá? Deixa eu voltar aqui para a minha tela, ver se vocês conseguem me ver, para ver se é problema da internet mesmo. Conseguem me ver agora? Pronto. Então, nesse caso aí, não é um problema da internet em si, né? Pode ser o programa. Ok. Beleza. Então, vamos lá compartilhar novamente aqui para ver se ele mostra para a gente, tá? Então, vamos lá. Vamos lá, vamos voltar aqui. Vamos agilizar aqui para que a gente consiga ver, tá? Qualquer coisa eu posso até disponibilizar para vocês. O arquivozinho, muito embora tenha imagem, então se eu mandar só o arquivo ele não vai. Mas vamos ver aqui. Deixa eu ver agora. Deixa eu compartilhar o Sublime para a gente voltar aqui. Pessoal, vamos lá. Abaixo aqui do... Da tag IMG, tá? Outra observação é o seguinte. Eu não posso, muito embora venha à vontade, mas eu não posso também colocar um monte de situações para vocês agora. Como, por exemplo, você colocar a legenda, a imagem, ou seja, dentro da tag IMG, a gente colocar algumas outras informações que auxiliam na pesquisa. Ou seja, o Google nos localiza de uma forma mais fácil. Mas vamos deixar para fazer isso daí mais na frente, tá? Então, abaixo da tag IMG, eu vou colocar uma tag BR, tá? Lembrando que a tag BR, ela é uma tag onde nós utilizamos com o propósito de quebrar uma linha, ou seja, colocar uma linha em branco aí. Melhor dizendo, tá? Existe uma outra tag, que é a tag P, tá? Então, a tag P, basicamente, ela constitui em um texto, um parágrafo, ok? Então, nós colocamos um parágrafo. Digamos que nós vamos colocar aqui... Deixa eu pegar só um texto aqui no Word. Pegar um textozinho aqui no Word, porque, para não precisar digitar tudo, tá? Deixa eu só abrir aqui o Word e pegar esse texto aqui. Só um... Deixa eu pegar um aqui referente ao HTML. Vou pegar aqui um parágrafo bem grande, tá? Vamos lá. Pessoal, dentro da tag P, eu simplesmente vou inserir um texto, tá? Olha lá. Inserir um texto, ok? Esse texto, basicamente, ele é um texto ainda que não está formatado, tá? E o tamanho dele, a tag P, ela é padrão, ela é um tamanho uniforme, ok? Eu vou só salvar para a gente tentar visualizar no navegador os resultados que eu vou fazendo. Primeiro, todo mundo conseguiu visualizar aí a tag P que foi inserida com o textozinho aí? Todos conseguem visualizar? Beleza, ótimo, perfeito. Vamos lá, vamos continuar. Vou fazer aqui um Ctrl S, tá? Fiz aqui um Ctrl S para salvar. E agora eu vou só mostrar no navegador e vamos rezar para que todos possam visualizar. Cadê, 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 cadê? Pessoal, vou atualizar o navegador, tá? E quando eu atualizar o navegador, vocês observam que tem um textozinho lá, ó. Tem um textozinho lá explicando, na verdade, sobre o HTML. Todos estão vendo o navegador ou não está aparecendo o navegador aí para vocês? O que é que vocês podem me dizer? E aí, pessoal, todo mundo está visualizando o navegador? Está aparecendo, vai aparecer. Posso ser que seja algum bugzinho aí, porque eu estou olhando aqui minha internet. Minha internet está legal, está de boa. Beleza, todo mundo está vendo, o Wesley está vendo, o João Vítio está vendo. Apareceu agora, que bom, tá? Demorou, mas apareceu. Vamos lá. Kevin também apareceu. Observe aqui o conteúdo que foi feito, ó. O cabeçalho lá em cima nós fizemos na aula passada, tá? Aqui abaixo, ou seja, a legenda nós fizemos agora. Ok? E aí eu vou mostrar para vocês uma... Como a gente começar a colocar umas coreszinhas aí para não ficar, digamos, essa... Todo branco aí, vocês verem que fica mais legal com cores, tá? Vou voltar lá para o Sublime para a gente continuar a desenvolver. Pessoal, beleza, vamos lá. Todo mundo está visualizando aí, né, o Sublime agora? Acho que sim, né? Acho que todo mundo. Primeiro, pessoal, ó. A página lá, o fundo da página, ele está todo em branco, tá? Esse todo em branco aí, ele quer dizer o seguinte, isso daí é chamado de Background, tá? Isso daí a gente já falou no Illustrator, já falamos no Photoshop que Background é uma cor de fundo, ok? Para a gente colocar uma cor no fundo, a gente tem que usar a tagzinha aqui, ó, que é a tagbody, tá? Tagbody ou tagbody, como vocês queiram compreender, ela é a responsável por mostrar o corpo da página. Então, é aí que nós temos que inserir uma cor, tá? E é isso que nós vamos ver agora. Vamos lá. Então, olha só. Primeiro, a gente tem que definir uma cor, tá? Ou melhor, a gente pode colocar, poder inserir aqui também. Se vocês observarem na linha 8 e 9, tá? Que tem lá um H1 e um H3, Observe que tem uma, dentro do H1 e dentro do H3, tem um style, tá? Para quem faltou na aula passada ou para quem não assistiu a aula completa, esse style, ele representa o CSS, tá? Então, nós vamos criar um estilo agora para o fundo. Então, eu vou ter que criar um style, tá? E dentro do style, a gente colocar, por exemplo, um Background, color, ok? Lembrando que o Background é, digamos, o fundo, né? Então, seria a cor do fundo, basicamente. E aí, nós temos algumas formas de a gente trabalhar com esse Background. Ou com cor, na verdade, no HTML. Nós podemos trabalhar com o RGB, tá? Podemos trabalhar também com a cor normal. Observe que na linha 8 e 9, eu coloquei lá azul e laranja, tá? E podemos trabalhar com o hexadecimal. Então, existe, sim, existe ainda o RGBA, que eu vou ainda passando para vocês aos poucos, tá? Então, vamos, vamos aqui seguir, tá? Digamos que vocês digam o seguinte, Professor, eu não sei como eu faço. Deixa eu ver aqui. José Matheus, tem como inserir uma imagem de fundo? Uma imagem de fundo transparente? Matheus, tem sim, tá? Nesse caso, é a opacidade. Vamos por partes, né? Então, nós vamos colocar agora uma cor, tá? Vamos ver também como colocar uma imagem, tá? E vamos ver também como colocar uma transparência. Só que transparência é mais CSS. Então, já é um CSS que já vai exigir um pouquinho mais de compreensão de vocês. Então, eu vou deixar essa parte de transparência mais para frente. Mas a imagem, a gente pode ver, sim, como é que faz, tá? Para ficar mais fácil de vocês compreender. Vamos lá. Então, primeiro, eu vou compartilhar aqui o navegador, porque lembrem vocês, que eu acho que eu já mostrei para vocês, o local onde a gente pegar uma tabela de cores, tá? Onde a gente pegar algumas cores. Não sei se vocês recordam, mas o nome do... Nós pegamos esse conteúdo, é aquele Adobe Color, tá? Então, eu vou acessar o site do Adobe Color. Vamos ver aqui, eu acho que ficou tudo verde aí para vocês, tá? Vamos lá. Vou procurar aqui o Adobe Color. Pronto, beleza. Observe aí que eu acessei o Adobe Color. Eu não vou prosseguir mais aqui nessa plataforma, que eu acho que eu já expliquei ela para vocês. Mas se não expliquei, eu vou dar outras possibilidades. Então, aqui, ele me dá uma sequência de cores. Eu vou escolher uma cor mais ou menos fraquinha aqui para colocar no fundo, tá? Eu vou colocar, por exemplo, esse lilásinho aqui, essa segunda cor. Pelo menos no celular de vocês, eu acho que vai ficar um pouquinho escuro, mas ela é clara, tá? A cor é clarinha. Aí vocês observam que abaixo da cor, ele tem um joguinho da velha, tá? E tem um código. Então, esse código aí a gente chama de hexadecimal, tá? É uma cor hexadecimal. Eu selecionei, fiz o .c, ok? Vou lá para o Sublime mostrar, mostrar para vocês como inserir. Já que ele me colocou para o seu, vou precisar sair de 4 horas, 4 e meia, na verdade, porque estou trabalhando com ovos de páscoa e ainda hoje tenho entregas. Graças a Deus, Jaqueline, eu já faço a frequência antes de você sair, tá? Só um instante. Beleza. Vamos lá. Vou voltar aqui para o Sublime. E quando eu chego aqui no Sublime, eu simplesmente vou fazer o Ctrl V, tá? Vou fazer aqui o Ctrl V e observa lá que ficou na linha 7, o Body, aí veio lá o Style, Background, Background Color, e em seguida eu coloquei aquele mesmo códigozinho, tá? Deixa eu logo fazer a frequência aqui, enquanto atualizei para vocês. Já fiz aqui, vou só enviar para o pedagógico. Já fiz aqui, vou só enviar para o pedagógico. E aí, vou só enviar para o pedagógico. Pessoal, a frequência está feita já, tá? Vamos lá Continuando aqui, tá? Então, observe aí que na linha 7 Observe que está lá o hexadecimal Ok? Eu vou salvar E agora eu vou só mostrar para vocês O resultado no navegador O resultado no navegador Cadê aqui o navegador? Ó, todo mundo aí está visualizando o navegador Para que eu possa atualizar e vocês possam ver o resultado Ok, vou colocar agora Eu já tinha esquecido aqui Vou mandar lá Antes que eu esqueça Para a Hayara não levar a frequência Vamos lá Aqui o navegador, tá? E aí vocês podem observar que ficou a imagenzinha lá no fundo O laranja ali não se destacou Então eu vou procurar aqui só uma corzinha mais clarinha ainda Para ficar legal, tá? Deixa eu ver aqui Só um instantezinho aí Vocês podem observar Vou colocar uma outra cor aqui E já atualizo para vocês A megrazinha lá que vocês viram no... Que vocês viram no... No Illustrator e no Photoshop Basicamente ele compreende em, tá? A gente... Quando um fundo é escuro A gente usa um conteúdo claro Quando o fundo é claro A gente usa um conteúdo escuro Então observe que essa corzinha aí Não sei se vocês estão vendo aí Eu vou compartilhar novamente Que pelo menos aqui Eu penso não ter ido É verdade Eu... É, tá aparecendo mesmo Eu estou monitorando aqui a minha internet Deixa eu mostrar para vocês aqui Como é que ela está Ó Então assim Quando eu... Não sei se vocês estão vendo aí A janelazinha com um monte de linhas passando Tá? Então quando dá uma... Quando tem problema não O problema é quando essa falha Ela torna-se contínua, tá? Como por exemplo aqui Deu quatro linhas Aí deu uma falha Então isso daqui Posso ser que seja isso Que esteja travando O conteúdo de vocês aí A tela de vocês Deixa eu compartilhar aqui novamente Deixa eu compartilhar aqui novamente Para ver se ele atualiza Só o interessante Que a minha imagem Ela é instantânea Agora o que se compartilha Agora o que se compartilha Ele... Ele trava Pessoal Agora todo mundo está vendo o navegador Dá um feedback aí por favor Você ainda não está vendo Agora foi Eu estou vendo Graças a Deus Jesus tem poder, né? Vamos lá Aí observe aí Que esse fundo Tá? Ele ficou mais Mais interessante Ok? Então Obviamente Por exemplo Observe que a gente Só utilizou aí O... O... O HTML, tá? Então Pelo fato de a gente ter Só usado o HTML Observe que fica um Um site estático, tá? Ou seja Uma coisa Bem antiginha, tá? E por isso Vem a importância De... De HTML Aliás De CSS De JavaScript Para que torne-se algo Mais dinâmico Mais interessante Ok? Beleza aí, né? Vamos... Vamos continuar aqui Mostrando para vocês Outros conteúdos Para vocês irem Fazendo o teste também Deixa eu ver aqui O que mais nós podemos trabalhar No HTML Só um minutinho aqui Vou ver que é uma sequência Só um instante Pessoal Vamos lá Colocar aqui o Sublime Para a gente continuar O... O João Vitor Ele estava com uma dúvida De... De como... É... De como começar O Sublime do zero, tá? Então Vamos... Vamos fazer isso agora João Vitor Para você ir compreendendo, tá? Então, ó João Vitor É... Primeiro Eu estou com o arquivozinho aqui Primeira aula, tá? Ele já está aberto Basicamente Eu vou simplesmente Criar uma nova página Do Sublime Ou seja Ou eu posso vir aqui Em File Na parte superior E New File Ou eu posso fazer um Ctrl N Também é uma possibilidade, tá? E também existe uma outra forma De você criar Que é... Onde tem essa partezinha cinza Aqui Você pode dar dois cliques Também Que ele já vai gerar um arquivo Não posso dizer em branco Porque ele não fica em branco Mas ele vai ficar É... Pretinho, tá? Então Posso fazer com o Ctrl N É... Posso fazer Da... Em File E New File Ou dar dois cliques Ali na barra De título, tá? Então existe Essas três formas E aí O que acontece Se a gente for trabalhar Com HTML A gente tem que informar O Sublime Que todo material Que for feito A partir daquele momento É... Você quer que o Sublime Leia uma determinada linguagem No nosso caso O HTML É... E mais na frente A gente vai criar Arquivo CSS também Tá? Então Aquele passo Que eu expliquei pra você Lá no... No meio da aula Então Vue Tá? Depois de Vue A gente criar aqui Ó A gente vem aqui Em Sintax Tá? E quando a gente Chega em Sintax É onde a gente Tem que detalhar Ou seja Informar O que é que nós Estamos trabalhando Tá? No nosso caso Nós vamos querer HTML novamente Então Vamos lá Que tem lá o HTML É só simplesmente A gente dar um cliquezinho Em HTML E Tudo resolvido Ou seja A janelinha sai E aí você diz Professor Não aconteceu nada não Então Até então Realmente não aparece Aí eu tenho que abrir Uma tag E essa tag Vai ter que ser A tag HT Ou seja HTML Tá? E eu observo Que só eu colocar O HT Já aparece O HTML Abaixo Então eu teclo Enter Eu vou só abrir Um outro Documentozinho Aqui rapidinho Só pra mostrar Pra vocês Que se a gente Não for lá Envio E sintaxe HTML Não vai dar certo Tá? Ó Vou aqui Abrir uma tag H Aliás Uma tag HT E Ó lá E observe Que o sublime Não dá aquela estrutura Pra gente De forma nenhuma Aí vem uma curiosidade Professor E se eu for digitando Tudo do zero Aqui no sublime Vai dar certo? Vai também Só que ele só vai aparecer As cores No texto Bonitinho Depois que você salvar Enquanto não salvar Vai ficar tudo branco Então não é Nada interessante Tá? Pra gente fazer Então o correto É a gente Já definir A linguagem Antes Ô Jacqueline Tranquilo Tá? Eu só tenho um detalhe Eu não consigo Enviar A aula Online Ou seja O vídeo Da aula Porque é um vídeo De quase duas horas Mas aí eu não consigo Enviar Porque o arquivo É muito grande Tá? Eu tô vendo aqui Uma forma De disponibilizar Esse conteúdo Eu vou Depois eu vou colocar No grupo O exercíciozinho Que eu quero Que vocês façam Ok? Então fica ligado lá Vou voltar aqui Tá? Vamos lá Então ó João Vitor Quando eu abro O sublime Eu coloco lá O ht Que ele já me dá Essa estruturazinha aí Então aqui Eu vou lá Colocar por exemplo Trabalhando Trabalhando Com formulários Por exemplo Aliás Eu vou fazer o seguinte Aqui Tá? Eu vou colocar O nomezinho Contato Digamos que nós vamos Criar Um Um Formuláriozinho De contato Tá? Vamos lá Vou criar aqui Um arquivozinho De contato Observa que Todo o arquivozinho HTML Que eu Eu criar Tá? Abaixo aqui Do título Eu coloco Esse meta Lembrando que O meta É você informar Que o idioma Será o português Tá? E aqui Nós vamos criar Um formulário Agora pra vocês Verem É Como fazer Tá? Primeiro Quando Eu acho que Alguém já fez Alguma inscrição Online Principalmente Pra quem já fez O ENEM Pra quem prestou O ENEM Então Vai ter lá Aqueles campos Pra que Pra que a gente Possa Preenchê-los Tá? Pra que a gente Possa preenchê-los Com as informações Adequadas Ok? Então Basicamente Pra que a gente Comece um formulário É necessário Com a tagzinha Chamada Form Tá? Tag form Então A tag Ou Uma abreviação De formulário O navegador Ele vai entender Tá? Que Dentro Dessa Dessa Dentro desse Formulário Vai ter Digamos Campos Vai ter Informações Outra coisa Que eu vou Fazer aqui Eu gosto De fazer Isso daqui É um Fieldset Tá? Um fieldset Na verdade É uma linha Que vai ser Criada Ao redor De todos Os Campos Ok? E dentro Do fieldset Eu vou Colocar Aqui Uma Deixa eu Ver Aqui Uma opção Zinha Aqui Não sei se é Legende Não sei se é Isso é Não Qualquer coisa Eu mostro Pra vocês Eu acho Que é Fora Legenda Legende Eu vou Colocar Formulário Cadastro Tá? Fica bem Legal aí Daqui a pouco Vocês Verem O Resultado Então A A Tag Responsável Pra que a gente Possa criar Um Um Campo É Um Campo De Informação Por exemplo Seja nome Seja sobrenome Seja endereço Seja lá O que for Basicamente É esse Daí Tá? Eu vou Colocar aqui Um label Nesse caso Um campo Eu vou Colocar o nome Desse Desse Campo Aqui O melhor Desse Desse Label De nome Tá? Aqui Eu vou Colocar O título Vai ser Nome Type Deixa eu ver Aqui Deixa eu ver Aqui Deixa eu ver Só um Um detalhezinho Aqui Por favor Só tirar Uma Uma dúvida Aqui Eu vou Colocar Aqui For Quer dizer Qual o tipo De dados Que nós vamos Inserir Aqui Tá? Eu vou Colocar Texte Tá? Então quer dizer Que nós vamos Inserir Um tipo De informação De texto Ok? Vão observando Aí É Pra que vocês Possam fazer Na verdade Na verdade Também Eu posso Fazer Assim Eu peguei Aqui No livro Ele tá Mostrando Esse Porto Mas eu Posso Fazer Assim Também Ó Posso Colocar O type Posso Posso Colocar Depois Do Depois Do type Posso Colocar Um Igual E posso Abrir Aspas Também Tá? Eu prefiro Usar Esse type Aí Eu acho Ele mais Prático Porque o type Já lembra Pra gente Que é Um Tipo Tá? E aqui Eu vou Colocar Texte Tá? Eu não vou Colocar Texto Eu vou Colocar Texte Porque Tem que Ser Inglês Ok? Então Poderia Utilizar For Poderia Utilizar O Texte O type Aliás Então Eu prefiro Utilizar O type Aí Como é Que funciona Pessoal Aqui Essa Essa Questão Do Do type Tá? Ou melhor Do texto Tá? Que nós vamos Inserir Mais na frente Eu vou Mostrar Pra vocês Como a gente Limitar Quantidade De caracteres Mas Até então Deixa eu Só explicar Pra vocês Como Como Fazer Deixa eu Ver Que mais Que campos A gente Pode Inserir Eu coloquei Aqui Nome Tá? Depois De nome Eu vou Colocar Endereço Aí Como é Que funciona Isso Daqui Todas As Vezes Que tiver Um Tipo De Dados Igual Ou Semelhante Não É Necessário A gente Tá Digitando Tudo Tá Pessoal Então Não Existe Essa Necessidade De Digitar Tudo Por Exemplo Eu Vou Colocar Aqui Nome Selecionei Esqueci De Contro V Agora É Aqui O título Eu vou Colocar Por exemplo Endereço Aí Vem Uma Observação Tá Quando For um Conteúdo Onde O usuário Final Visualize Por exemplo Aqui Endereço O Cedilha Ele Entra Tá Aqui O Cedilha Ele Entrou Agora Quando For Na Parte Tá Do HTML Ou seja No Conteúdo HTML Vocês Não Devem Usar Nem Nem Acentos Tá Nem Espaços Ok Nem Acentos Nem Espaços Nem Caracteres Especiais Então Observe Que HTML Não Tem Espaço Reader Não Tem Espaço Tá Fieldset Também Não Tem Espaço Então Nesse Caso Deve Se Evitar Principalmente Então Observe Que No Título Fica Endereco Mas No Tipo Text Aí Lá Você Coloca Ele Com Letra Maiúsculo Acento Caracteres Especiais De Boa Tá Aí Eu Vou Colocar Outro Aqui Por Exemplo E Eu Vou Colocar Cidade Cidade E Aqui Também Vou Colocar Cidade Tá Ok Vou Vou Colocar Cidade Digamos Que Eu Vou Colocar Também E-mail Aí O O E-mail Ele vai Mudar Um Pouquinho Tá Pessoal Vou Colocar Aqui E-mail 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 Junto Sem Espaço E No Tipo De No Tipo De Texto Ou seja No Tipo Da Informação Que Vai Que Vai Ser Inserido Vai Ser Um Tipo E-mail Ok Só Voltar Então Vou Apagar O Texto E Vou Colocar E-mail Tá Vou Colocar E-mail Vamos Salvar Lá Para A gente Ver Como Está Ficando Se Está Certinho Tá Vou Salvar Aí Olha Só Ele Vai Dar Aí Ele Vai Dar Aí A Janelinha Lá De Salvar Ok Vai Dar Janelinha De Salvar Nessa Janelinha De Salvar Eu Vou Colocar Aqui Com Nome Por Exemplo Cadastro Aliás Vou Colocar Cadastro Tá Vou Colocar Cadastro E Agora Aqui Eu Clico Em Salvar Ok Eu Clico Em Salvar Beleza Todo Mundo Aí Está Me Acompanhando A Parte A Parte De Salvar De Cada Um Dos Campos Que Foram Inseridos Ali Tá Todo mundo Está me Acompanhando Alguém Não Entendeu Está tendo Alguma Dificuldade Por favor Me Avisem Tá Quem 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 For Tendo Alguma Dificuldade Quem Não For Compreendendo Por favor Me Avise Tá Vamos lá Vou Compartilhar Aqui Pessoal Pessoal Acabei de Compartilhar Agora Para Vocês A Janelinha Tá Do Do Que Aquela Aquela Pasta Principal Da Gente Então Verifica Se Vocês Estão Visualizando A Pasta Quarta Tarde Tá Com Arquivo HTML Chamado Cadastro E Outra Com Nome Primeira Aula Verifica Se Vocês Estão Visualizando Para Que Eu Possa Continuar A Explicação Beleza Ok Vamos Lá Então Tá Aparecendo A Janelinha Do Gerenciador De Arquivos Tá Observe Que Tem O Arquivo De Cadastro Eu Vou Abrir O Arquivo De Cadastro Para Mostrar Para Vocês O Que Aconteceu Agora Eu Vou Compartilhar Ele É Luciano Eu Percebi Que Está Com Um Delay Vamos Lá Deixa Eu Abrir Aqui Pessoal Por Enquanto Basicamente É O Que Nós Fizemos Nós Criamos Um Os Campos Ninhos Ou Melhor Os Títulos De Cada Campo Falta A gente Inserir O Input Tá Então Já Vou Mostrar Para Vocês Como Fazer Isso Geralmente Podemos Fazer Tudo De Uma Vez Só Mas Mas Queria Mostrar Inicialmente Para Vocês Que Nós Temos Agora Tem Um Fio De 7 Que Eu Coloquei Lá Sublime Tá Aí Observe Que Nós Temos Aqui A Legenda Em cima Com Nome Formulário De Cadastro Começamos Criar Aqui Nome Endereço Cidade E O nome Novamente Bem estranho Vou verificar Lá Seria Em Meio Foi Porque Eu Não Alterei Lá E Agora A Gente Vai Continuar O Formulário Qual Vai Ser O Resultado Final Deixa Eu Só Compartilhar Com Vocês Aqui Novamente O Sublime Vamo Lá Pessoal Aqui Na Frente De Cada Label Eu Vou Abrir Uma Tag BR Que Essa Tag BR Vai Criar Uma Quebra De Linha Se Fosse O Caso Eu Também Poderia Deixar Ele Na Mesma Linha Dando Continuidade Agora Eu Vou Criar O Campo Propriamente Dito Ali Na O Label A Criou Basicamente Só A Legenda De Cada Campo E Aqui Eu Vou Colocar O Seguinte Input Type Ou Seja Qual Tipo De Informação Que Nós Vamos Utilizar Então Vai Ser Nome Aliás Teste Ou Seja Criou Ali Cima E Name Aqui Qual É O Nome Do Campo Que Nós Estamos Criando Vai Ser Nome Basicamente Isso Daí Esse Conteúdo Eu Vou Inserir Para Os Demais Então Eu Venho Aqui Coloco Um BR Teclo Enter Uma Observação Aí O Input Pessoal Input Ele Quer Dizer Entrada De Informação Input Inputar Entrar Então Aqui Já Vou Colocar Qual Vai Ser O Tipo Então Vai Ser Text Novamente E Qual Vai Ser O Nome Desse Campo Então O Nome Desse Campo Vai Ser Endereço Ou Endereço Porque A Porque a Gente Não Pode Utilizar Caracteres Especiais A Mesma Coisa Vamos Fazer Aqui Colocar Um BR Coloquei Um BR E Aqui Eu Vou Colocar Um Outro Input Vai Ser Cidade Input Tá Vou Colocar Aqui Cidade E Dentro Do Name Aqui Ah Errei Tá Pessoal Type Vamos Usar Text Tá E No Name Vamos Utilizar Cidade Ok Pra Finalizar Aqui A gente Corrigir Vou Colocar Aqui Que Eu Não Tinha Colocado Lá E Mail Tá Vou Colocar Um BR Aqui Na Frente E Depois Do BR Eu Vou Colocar Um Input Tá E Esse Input Vai Ser E Mail Tá Vai Ser E Mail E O Nome Obviamente Vai Ser Mail Vou Fazer Um Control S Pessoal Todo Mundo Conseguiu Me Acompanhar Nessa Parte Wesley Tá Ok Entendeu E Aí Pessoal Todos Conseguiram Então Eduardo Eu Tô Nessa Nesse Pensamento Também Tá Vamos Lá Pessoal Continuando Aqui Vamos Lá Deixa Eu Ver Aqui Onde Eu Estou Eu Acho Que Eu Já Salvei O Sublime Deixa Eu Só Garantir Aqui Se Eu Salvei E Vou Compartilhar Com Vocês O Navegador Aqui Beleza Deixa Eu Ver Aqui Que Ficou Muito Próximo Deixa Eu Dar Uma Organizada Aí Observe Que Os Campos Ficaram Muito Próximos Eu Já Já Sei Qual Foi A Falha Tá Vou Só Corrigir Aqui Deixa Eu Voltar Aqui Para Sublime Para Vocês Acompanharem Essa Correção Vamos Lá Esqueci De Colocar Um BR Aqui Também Coloquei Na Linhas Do Input Pessoal Eu Coloquei Nas Linhas Do Label Mas Esqueci Do Input Aqui Vamos Ver Se Ele Corrige Lá Pessoal Vocês Observam Aqui Por Exemplo Que Eu Posso Colocar O Nome Posso Colocar O Endereço Por Exemplo Rua Tal Posso Colocar Cidade Por Exemplo Cidade Tal Posso Colocar O E-mail Tá Deixa Eu Só Fazer Um Test Aqui Eu Posso Colocar O E-mail Certo E A Partir Daí Ele Vem Toda Uma Forma De Você Estruturar O Formulário Por Exemplo Esse Formulário Ele Pegou De Lado A Lado Esse Fio De 7 Essa Legenda E Digamos Que Eu Que 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 Tamanhe Desse Fio De 7 Porque Os Campos Eles Não São Tão Grandes Tá Eu Vou Compartilhar Rapidinho Só Para A Gente Fazer Isso E João Vitor João Vitor O que Foi Que Você Entendeu Mais Ou Menos Fala Para A Gente Vou Tentar Corrigir Para Você Pessoal No No Field 7 Enquanto João Vitor Responde Ali Eu Posso Criar Também Um Style E Eu Dizer Que A Largura Daquela Bordazinha Que Tem Lá No Formulário Eu Posso Dizer Que A Largura Vai Ser Por Exemplo 50% Tá Então 50% Você Que Esse SS Tá Então Tá Lá Vou Fazer Aqui Um Ctrl S Voltar Lá Para Vocês Verem Que Ele Já Diminuiu Enquanto Isso João Vitor Coloca Então Eduardo Na Verdade Não Tem Tá Porque Esse Programa É um Programa Exigido Na Plataforma Isso Daí Já Vem Uma Autorização Lá De São Paulo Então Quem Criou Por Exemplo Ele É um Programa Pago Então A Micro Canva Já Pagou Por Ele Aí Ele Não Vai Ter Como Digamos A Gente Poder Utilizar Um Outro Certo Pessoal Atualizei Aí Tá E Vocês Já Podem Ver Que O Esse Fieldset Ele Reduziu A 50% Da Tela Tá Então Se eu Se eu Diminuir A tela Como eu Diminuir Aí Ó Se eu Aumentar Ou Diminuir A tela Observa Que o Fieldset Aqui Ele Vai Ficando Ajustável Ou seja Ele vai Ficando Responsível Certo Então Tá Aí O Primeiro Formulário Que nós Podemos Criar Eu Posso Também Deixa eu Ver Se vai Dar Certo Deixa eu Ver se vai Dar Certo Aqui É Acima Do Form Acima Do Form Eu Vou Criar Uma Div Tá Div É A Mesma Coisa Que Bloco De Conteúdo Tá Ou seja Dentro De Uma Div Vocês Entendam Que é Um Quadrado E Esse Quadrado Você Pode Colocar Imagem Você Pode Colocar Cor Tá Então Na verdade Funcionaria Assim É Eu Vou Criar Aqui Uma Div Tá Dentro Dessa Div Eu Vou Criar Aqui Um H1 Tá E Eu Vou Colocar Um Tipo Cadastro De Cliente Por Exemplo Cadastro De Cliente Dentro Desse H1 Eu Vou Criar Um Style Tá E Esse Style Eu Vou Colocar Por Exemplo Fonte Vou Colocar Vou Colocar Colocar Laranja Ok Vou Colocar Também Um Text Align Vou Colocar Ele No Centro Tá Centro E Dentro Dessa Div Eu Vou Colocar Um Background Só Que Eu Tento Criar Um Style Também Estou Criando Lugar Errado Na Div Aqui Em Cima Eu Vou Criar Um Style E Dentro Desse Style Eu Vou Colocar Um Background Color E Eu Vou Utilizar Por Exemplo Eu Fechei Lá Eu Vou Utilizar Um Black Vou Salvar Tá Vou Salvar E Vou Compartilhar Com Vocês A Janela Deixa eu Ver Aqui A Mensagem Do João Não Não João Vitor Pode Perguntar Viu Quais São As Duvidas Que A Gente Tira Agora Tá Se Quiser Pode Já Pode Ir Tirando Agora Tá Vou Compartilhar Aqui O O Navegador Com Vocês E Aí Vocês Podem Observar Que O Navegador Ele Vai Aparecer Um Um Preenchimento Preto Tá Com Nomezinho Cadastro De Cliente Tá É Já Atualizou Aí Pra Vocês O Título Que Eu Coloquei Na Página Com Cadastro De Cliente Então A Pessoal Me Responda Aí Sim Beleza Tá Bom Então Ó Observe Que já Apareceu Lá Cadastro Cadastro Errei Mas Vou Corrigir Agora Tá Cadastro De Cliente Ele Vai Atualizar Agora Tá Então Pessoal Ó As Próximas Aulas A gente Pode Fazer O Seguinte Tá Criamos Agora Um Cadastro A gente Vai Continuar Na Esse Formulário Ainda Mais Pra Ficar Interessante Tá E Nós Podemos Criar Por Exemplo Uma Galeria De Imagens Ou seja Algumas Imagens E A partir Daquela Primeira Página Lá Tá Que a gente Colocou Os Link A gente Fazer Toda Todo Esse Esse Link Para Que Vocês Vejam Na Prática Como É Que Funciona Um Site Como É Que Funciona Um Aplicativo Tá Josenildo O Site Ele Ganhou O Site Ele Ganhou Dinheiro Pelas Publicações De Propaganda Ou Por Acesso Josenildo É O Que Acontece É O Seguinte Quando Você Cria Um Site É Porque Você Já Quer Vender Um Produto Ou Serviço Então Você Vai Ganhar Vendendo O Seu Produto Ou Seu Serviço Por Exemplo Você Cria Uma Loja Virtual Aliás Vamos Lá Você Criou Um Site Uma Oficina Para O Seu Pai Tá Onde As Pessoas Vão Obviamente Agendar Vão Entrar Em Contato Com Com A Empresa Do Seu Pai E Assim Sucessivamente Então Vai Vai Ganhar Dinheiro A Partir Disso Daí Tá Das Pessoas Comprarem O Produto Ou Serviço Que Você Ou Qualquer Pessoa Possa Oferecer Certo Agora Existe Uma Observação Aí Se Você Quiser Liberar Que O Google Use O Seu Site Para Fazer Propaganda Aí O Google Vai Colocar Algumas Janelinhas Pop Up Ou Seja Algumas Janelas De Propaganda No Seu Site E Aí Você Pode Ganhar Dinheiro A Partir Do Momento Que As Pessoas Cliquem No Banner Existe Essa Possibilidade Também Ou Digamos O Seguinte Você Você Cria Um Site Para Divulgar A Sua Região Por Exemplo Traipu História Traipu A Parte Turística E Tal E Você Vai Até O Comércio Local Para Que Eles Patrocine O Seu Site Para Que Tenha Uma Propaganda Daquela Loja Que Você Deseja Por Exemplo Uma Loja Uma Oficina Um Supermercado Então Aí Você Vai Ganhar O Dinheiro Da Pessoa Que Você Vai Divulgar No Seu Site Mas Não Que Você Ganhe Dinheiro Pelo Número De Acesso Certo Pessoal Tranquilo Todo Mundo Entendeu Ok Que bom Graças a Deus Então pessoal Fica acordado Dessa maneira Próxima Quarta-feira Nós Continuamos Estruturando Aquele Formulário Bonitinho Fazer Colocar Botãozinho Para Supostamente Eu salvar Ou enviar Vamos Personalizar Cada Campozinho Bonitinho Com Tamanho Então Isso Daí Legenda Nós Vamos Ver Essa Parte Matheus Só um Instante Então Pessoal De alguma Forma Tentam Praticar Ou melhor Vou fazer o Seguinte Para Vocês Eu quero Que você Escreve Um Formulário E Envie Para mim Um Formulário Contendo Lá Por Exemplo Nome Telefone E Endereço Ok E Manda Por E-mail Por Favor Certo Só Um Formulário Quero Que Todos Façam Porque A partir Daí Pode Surgir Dúvidas E A 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 Interessante Que Vocês Pratiquem Não Sei Se Vocês Estão Acompanhando As Redes Sociais As Notícias A Previsão É Que a Gente Possa Ver É João Vitor Cria Com a Sua Criatividade Tá Só É Criar Um Campo Melhor Um Formulário Com Esses Três Campos Tá Fica Mais Fácil Aí Outro Detalhe Pessoal As Notícias Aí Mostra Que Mais Ou Menos A Gente O Mês Que Vem Tá Então Esse Mês Até Então As Aulas Serão Online Aí Vamos Rezar Para Que As Coisas Se Normalizem E A gente Possa Voltar Mesmo No Início Do Mês Que Vem Deixa Eu Ver Aqui Viu Professor O Senhor Poderia Mandar Um Print Do Formulário Para Ele Ter Uma Ideia De Como Fazer João Vitor João Vitor Eu Mando Já Já Tá João Vitor Ok Pessoal Estão Liberados Tá Uma Ótima Tarde Uma Ótima Semana Uma Ótima Semana Santa Comam Bastante Ou Melhor Pode Não Comam Só O Necessário Tá E Até Semana Que Vem Ok Estão Liberados Vamos Com Deus Tchau 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 Tchau